Começou a circular o expresso dos dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o expresso dos dois, dois, dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Dizem que tem muita gente de agora se adiantando Partindo pra lá pra dois mil e um e dois De tempo afora até onde essa estrada Do tempo vai dar, do tempo vai dar Do tempo vai dar, menina do tempo vai Segundo quem já andou no expresso Lá pelo ano dos mil cicatral Estação final de peco subida Da terra mãe concebida De dentro de fogo, de água e sal De água e sal De água e sal Oi menina, de água e sal Começou a circular o expresso dos dois, dois, dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o expresso dos dois, dois, dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Dizem que parece um bonde do morro do corpo causado daqui Só que não se paga e pega e senta e anda O trilho é como um brilho que não tem fim Que não tem fim Que não tem fim Oi menina, que não tem fim Nunca se chega no Cristo concreto De matéria ou qualquer coisa real Pra lá de dois mil e um e dois e tempo afora O Cristo é como o que foi visto Subindo ao céu Subindo ao céu Num véu de nuvem brilhante Subindo ao céu Dois, 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 dois Pra depois Dois, 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 dois Pra depois Pra depois Dois, 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 dois Dois, 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 dois Dois, 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 dois Dois, dois